E agora uma presença linda, ilustre, simpática, elegante e sincera. Maravilhosa. Vamos fazer a tempo que ela não vem. Pode um VT para apresentar? Ah, tem um VT, claro. Então vamos lá. Vamos lá, VT para apresentar a nossa convidada. No programa de hoje teremos a economista que manja muito de mercado financeiro, história e política. Eu mesma? Quem? Ela ainda é fera quando o assunto é capitalismo ou socialismo. Eu acho que não dá para ficar pior, mas só que dá. É verdade. Uma mulher forte com opiniões mais fortes ainda. Essa constituição de como a China funciona hoje, ela não vai durar para sempre. Eita! Seja bem-vinda. Renata Barreto. Honrado, hein? Renata Barreto. Eu vou pedir para o Reginaldo fazer um break para a rede. Então, Reginaldo, faça o break para a rede que a gente vai começar o papo. E aí você que está acompanhando a Jovem Pan não vai perder nada dessa conversa. Vai lá, Reginaldinho. Muito bem. Tudo bem, Renata? Fazia tempo que eu não havia. Tudo bem, fazia tempo. A gente só se via nos corredores quando eu vi aqui no Morning Show. Não, você via no Morning Show e você via no Mulheres da Pan. Ah, mas faz tempo, né? Faz tempo que acabou, faz acho que dois anos já. Porque eu sou da época de Djalma Jorge. Amigo, Aliança. Amigo, Aliança. Porque eu sou tão antigo. Amigo, Aliança. Deixa eu falar uma coisa para você. Onde você anda? Você está na CNN, nessas empresas? Não, não. Na CNN eu fiquei um tempo só fazendo um debate quando eu substituí a Gisele Soares quando ela ficou doente. Isso já faz dois anos e meio. E foi só 17 dias. Sempre foi esses trabalhos assim, muito específicos. A Mulheres da Pan também, muito pontuais. Porque o meu trabalho mesmo é outro, né? Eu tenho uma empresa de investimentos, que é um conglomerado de empresas de investimentos no Brasil e no exterior. E eu sou sócia da Cursology, junto com o meu marido, que é uma plataforma de cursos online. A gente está distribuindo, fazendo aplicativos, justamente para tentar mudar esse cenário de não ter censura nas grandes empresas de tech, como é o caso do Instagram, do Twitter. Então, tem uma possibilidade... Tipo o quê? Não entendi isso. A gente construiu, vai lançar em breve, um aplicativo que vai misturar funcionalidades de Instagram, de Twitter e de Telegram para criação de comunidade para produtores de conteúdo. Então, o Marco, por exemplo, ele pode criar a comunidade do Superman, falar e monetizar isso sem censura. Então, não vai ter alguém te tirando... Isso é maravilhoso. Você pode falar aquilo que você quer ali, logicamente, que tem a moderação no chat e tal, para não ter nenhum tipo de coisa. Mas o fato do cara pagar uma assinatura já monetiza o conteúdo dele, que muitas vezes é um conteúdo bom, mas ele não monetiza. E ele vai poder falar algo que ele não vai ser censurado, não vai ficar... Não vão pinçar ele da rede social, como acontece muito no Instagram, no Twitter e tal. Tá tendo muita censura, esses... Ah, acontece bastante, né? Aconteceu muito comigo já. Já aconteceu de eu ficar sem poder fazer lives vários tempos. Aí eu fico em Shadowban. Aí não me encontram. Então, eu tenho lá uma conta verificada, mas se você me segue, a gente se segue. Você ia lá digitar meu nome. Tem 200... Renata Barreto é um nome comum, né? Aparecia 200 Renatas Barreto, mas não eu. Você tinha que digitar o meu nome, exatamente o meu arroba, senão você não me encontrava. Então, a beleza do livre mercado é você achar soluções para problemas. E a gente achou essa solução. E vamos lançar em novembro, eu imagino. Mas você não acha que vai ter que ter uma regulamentação ferrada disso? Deixa comigo. Ter regulamentação... Eu acho que vai ter que ter uma regulamentação... De quem? De quem? De quem? Mas acha que tem que ter ou que vai ter? Eu acho que vai ter. Porque é o seguinte, porque você precisa controlar o povo. Meu amor, o povo solto é muito perigoso. O problema é quem vai controlar. O povo solto... Não, alguém vai ter... Não, não sei. O dono da plataforma? Vai ter comigo. O STF? Não sei. Você tem que ter controle, pô. Você tem que ter controle, porque é muita gente. Então, mas aí que tá, né? O que é controle? Na minha percepção, a liberdade de expressão, ela tem um limite que é a lei, né? Então, se você vai contra a lei, então você comete alguma coisa, um crime, se você fala de alguém de uma forma, um injuro racial, por exemplo, se você diz que vai cometer um crime, tem todo um arcabouço legal pra você falar dentro daquilo que você pode. Então, dentro do teu limite de liberdade de expressão, isso já é bem amplo. Só que o que acontece hoje, no Instagram, no Twitter, a pandemia acabou mostrando muito isso também, eu acho, Emílio, porque muitas das teorias que falavam que era fake news no começo da pandemia, hoje a gente viu que não era bem assim. Então, quando falava de lockdown, por exemplo, vinha doutores, médicos mesmo, da área da saúde, falavam de lockdown, ó, eu não concordo com lockdown por causa disso, disso, daquilo. Ia vir no Instagram e falava, isso é desinformação, corta. Isso tá dentro da liberdade de expressão, ele não cometeu nenhum crime. Então, mas isso quem manda é a OMS, que é um grande grupo que quer mandar em todo mundo. Então, é uma organização supranacional que não deveria ter esse poder, ele pode até fazer uma recomendação. A gente recomenda, e eles fizeram um monte de recomendação furada, diga-se de passagem, porque eles ouviram muito a China, a China sumiu com os médicos, a China escondeu informações, e a OMS, não sei se você lembra, no começo da pandemia, falava assim, não, mas não tem perigo de sair do morcego e ir pro humano. Depois, não, não precisa usar máscara, a máscara não impede, cada hora era uma coisa diferente. Então, mas a gente tem que entender que também a ciência é assim, porque eles também não sabiam. Sim, mas a ciência é debate. Se você tira a liberdade de expressão do debate, não existe debate. Mas e os burraldos? Ué, deixa eu ser burro, quanto mais eu quero, por exemplo, a gente fala do Lula. Mas os burraldos, os burraldos. O Lula mente pra caramba, mas não quero que o Lula pare de falar, eu não quero que ele tenha a sua liberdade de expressão e nem ele. Pra até saber o que ele vai falar. Exatamente, quanto mais ele falar, melhor. Então, o debate, isso na ciência, na economia, no direito, em qualquer coisa que a gente tiver, tem que existir nos limites da lei. Só que o que acontece hoje é que a gente tem uma juristocracia que quer meter o bedelho em absolutamente tudo e limitar esse discurso de acordo com o que ele acha que é positivo. Esse é o perigo, é um grande perigo para a democracia. Então, todo mundo que defende a democracia, na verdade, está distorcendo esse conceito para se beneficiar. Só que vocês estavam falando agora há pouco com o Piperno, e até ele falou isso é uma coisa muito verdadeira, e é bom ele ser um cara mais de esquerda e falar isso também, que é a guilhotina vai vir para nós, mas depois vai vir para quem falou que a guilhotina era boa. Isso aconteceu em toda a história. Você achou legal, a Ana Paula fala muito, né? O Jacobi nos virtuais. Você vem lá e fala, ah, legal, vou guilhotinar o Emílio, o Daniel, o Marco, o Alba, porque eu não gosto deles, mas uma hora ela vai se voltar contra você. Então, o que todos devemos lutar é pela liberdade de expressão, obviamente que dentro dos limites da lei, mas o cara que mente ou o cara que faz uma fake news, pô, o Lula está lá no Twitter falando que tirou 36 milhões da pobreza. Isso é mentira, pelo próprio Pé, falando que foi inocentado. Isso é mentira, mentira ou não é mentira, Superman? Exato, mentira, absoluta. É mentira. Mentira. Eu não quero que ele seja cortado. Ah, tira o microfone do Lula. Não, fala aí. Continua falando. Mas Renata, você acha possível quebrar esse monopólio das redes sociais, do Google? Você acha que é possível? É possível, só que com menos regulação, porque na minha percepção, o que gera os monopólios, os oligopólios, é você ter regulação demais e geralmente essas empresas estão na cama junto com o governo, estão financiando as campanhas dos políticos e fazendo lobby para aumentar a regulação, aumentar o número de dificuldades para você criar essas coisas. As barreiras de entrada, né? As barreiras de entrada. Isso do ponto de vista do negócio em si, que fica difícil, e também das regulações que você precisa ter. Então, por exemplo, para você ter uma televisão, você precisa ter uma concessão. O Estado que tem que dizer, imagina entre o Lula, qualquer dia, tomara que não, e aí ele fala, não, eu não gosto da Jovem Pan, a Jovem Pan faz fake news, o pessoal é direitista, fascista, taxista, nazista, sei lá o quê, e corta a tua concessão, corta a concessão da Jovem Pan. Isso é uma possibilidade. Então, na realidade... Mas aí ele precisa ter o congresso na mão dele, precisa ter um cenário. Exato, mas assim, ele já protagonizou o pessoal, esquece disso, mas ele já protagonizou o mensalão. O que que era o mensalão? Eu comprava a turma. 30 pau. Gostoso, hein? 30 pau de mesada e você vota comigo. Mesadinha de 30 no mês. Aí tem o cara assim, eu vou votar no Lula para defender a democracia. Que democracia? É o esquema dele. É o esquema dele, o esquema dele foi esse. Esquema bom, hein? Bom, bom para ele, para os caras. Você sabe que algumas participações suas aqui, estamos com a Renata Barreto, voltou para a programação da Jovem Pan, e todo mundo gosta muito da sua parte, que você vai falar sobre economia. Esquê, no seu Twitter, você aconselhou que a turma guardasse dinheiro lá fora. Por quê? Eu sempre falo isso assim, eu trabalho com investimentos desde os 18 anos, então são 19 anos de carreira. E eu comecei a trabalhar com investimentos no exterior em 2014, que era aquela época da Dilma, estava fazendo um monte de cagada, aquela expansão monetária absurda, endividamento, a nova matriz econômica, vocês lembram disso? Sim. Que fez a maior crise desde os anos 30 no Brasil. E na época, o brasileiro, com taxa de juros muito alta e com um dólar relativamente controlado, ficou super mal acostumado de que essa situação iria acontecer para sempre, que não tinha como mudar aquilo. O dólar estava lá a dois reais e todo mundo, não, isso aí não vai mudar. Aí começou a subir, começou a subir, a gente teve um endividamento cada vez maior, a gente perdeu o investment grade. Um monte de coisas que aconteceram no Brasil, que fizeram as pessoas terem essa noção que o argentino tem. Eu vi vocês com o Gustavo Segre outro dia, e uma vez eu fiz uma participação com ele num programa de TV, e ele falou que o argentino, quando nasce, ele é apresentado para a mãe, para o pai, para a nota de dólar. E eu achei isso sensacional, porque ele já tem uma noção, o argentino, desde sempre, que ele precisa ter dinheiro e moeda forte, porque o país dele não é confiável. Mas não foi isso que ferrou a Argentina também? Você tem estabilidade, o quê? Colocar dinheiro em dólar? Não, que ferrazinha. A Argentina são as políticas econômicas da Argentina. Você, como argentino ou brasileiro, você tem que pensar que você precisa proteger o teu patrimônio. Imagina você ganhou a vida inteira dinheiro e guardou tudo em real. Aí, de repente, o dólar vai para 10, vamos supor. É uma possibilidade, dependendo das medidas econômicas que acontecerem. E daí você viu o seu patrimônio diminuir em 10 vezes? Ou você tem que ter possibilidades de proteção. Então, independentemente de governo, se é Lula, se é Bolsonaro, é óbvio que eu acho que o Lula vai ser muito pior. Mas isso não depende só do governo do presidente, porque o Congresso tem muita gente lá que quer... Você falou de socialismo democrático? Ah, beleza, o cara foi eleito. Só que o fato de ele ser eleito e depois começar a passar medidas que confiscam dinheiro ou que diminuem a liberdade das pessoas, isso é o socialismo democrático. Então ele vota para tolir as suas liberdades. Isso você precisa se proteger. E como você se protege disso financeiramente? Com dinheiro e moeda forte. Esse é o ponto. Você sabe... Vamos lá, Emiliano, colocar... Você sabe que existiu a máxima. Antigamente, o cara falava o seguinte... Amigo, carro é Mercedes, dinheiro é dólar. Ponto. Acabou. Quando era isso, Emilio? Isso é uma época. Ele inventou agora. Hoje em dia, vocês falam muito. Inventou agora. Hoje em dia, vocês falam muito. Antigamente, você ia lá... O senhor me dando é dessa época. Eu sou. Você ia lá para o gestor financeiro e falava assim... A dólar, eles adoram, eles adoram. É o seguinte, meu filho, carro é Mercedes, dinheiro é dólar. Pronto. Acabou. Acabou. Vocês falam muito. Ela acabou de dar dica, pô. Mas é exatamente isso. O que eu falei é isso que você falou. É proteger o patrimônio. É bem isso. Eu tenho uma curiosidade com relação à Renata. E a Renata é linda, hein? E o marido da Renata. Eu sou casada. Mas você está amando. Ele é gigante. Ela é do que enjoou. Pera aí, pô. Não enjoei, não. Não enjoei. Não dá para enjoar. Ele é muito bonito. Ele é meio... Não, ele não é meio. Ele é bem forte. Superman, que é o treino dele. Deixa eu fazer a moral aqui dele, mas não tanto para... E você é sócia dele nas platinhas. Põe lá, põe lá. Somos sócios na Cursola. O Instagram é renata.jbarreto. É isso mesmo? Renata.jbarreto. Tem quase um milhão lá. Só dá você, hein? Tá linda na foto, hein? Só dá você. Mas você casou faz tempo? A gente está juntos... Vai fazer sete anos, em dezembro. Ah, então já... É, já é daquela época, né? E você não sente saudade de nós? Saudade. De nós? De vocês? Da presença. Claro que sinto. Sinto. Já vir mais aqui. Posso vir. Quando quiser. Quando quiser ou não. Vem amanhã. Quando quiser. Pode vir. Morning Show. Pânico. Eu gosto muito do formato do Pânico, que é mais informal. Mais solto. Eu gosto bastante. E a Ana, minha amigona, que é muito minha amiga, estava na minha casa. Ela vem bastante aqui. É quase a segunda casa dela. Ana Paula. Ana Paula Henke. Ela estava na minha casa aqui no Brasil. Ela é boa, né? Ela é demais. Ela é melhor como comentarista do que como jogadora. Putz. Calma que você também... Isso é polêmico, hein, Emílio? Lembra das cubanas. Mas a Ana aí... É que é foda. É foda ser amiga da Ana, porque ela é alta. Ela é bonita. Ela é campeã olímpica. Sim. E ela ainda fala de política. Putz que pariu, velho. Mas você tem que pensar o seguinte... Beijo, Ana. Você tem que pensar que a Ana, ela é uma excelente comentarista. Ela é muito boa. Ela é excelente comentarista. Eu acho ela muito melhor comentarista do que como jogadora. Isso você não pode falar. Isso é opinião sua. Você não é democrata? Que lance. É a democracia. O que mais? O que você ia falar, Superman? Na verdade, eu ia perguntar sobre... O WhatsApp do marido. Não. O Penelo Puxarmoso. Sem gracinha. Sobre os cursos da... Olha o tamanho do menino. Olha o monstro. Fala do Superman. Olha a chupa, Superman. Aprende a ter peitoral, seu tronche. Olha o ombro cebola aí, ó. Caraca. E ele não toma bomba, viu? Olha o trapézio do menino. É uma trapézio. É gigante. Toma bomba. É, mas é a meta do verão. Toma. GMH. Meta do verão. Bora. Vai demorar, vai demorar. Bora treinar com a gente. Verão 2024. Vai lá, vai lá. Mas eu queria saber da Renata. Ela dá cursos que falam sobre política, economia, que envolvem essa reflexão sobre socialismo, comunismo, capitalismo. E depois que a pessoa passa a compreender, depois que estoura a bolha, ela não volta, né? Você percebe isso. E não tem ex-liberal, né? Você não tem ex-liberal. E não tem ex-liberal. É difícil porque... Ou ex-conservador. Porque acaba fazendo parte da lógica, né? Então, muitas vezes as pessoas levam o debate pra um nível de tecnicidade muito grande, em que se fica discutindo uns detalhes, mas que, no fim das contas, a premissa e a conclusão dessa pessoa vai ser errada. Então, você pode discutir todos os detalhes técnicos, etc, e chegar no final e falar assim, não, mas a Venezuela é democrática e não é socialismo. Porque rola isso. O ministro Barroso já falou que a Venezuela era uma tirania de direita. O Guga Chakra já falou que o Maduro era conservador, porque o Maduro falou de Deus. Sendo que, assim, é uma coisa assim, tá tão na cara... É igual trans no esporte, que a Ana fala bastante. Você pega seu Severino, que bate laje o dia inteiro lá no rincão do... Nos rincões do sertão do Nordeste. E você fala pra ele, pega meu marido e eu, tira a testosterona do Rodrigo e fala assim, quem é que vai ganhar um braço de ferro? Seu Severino vai falar, ô, Rodrigo, é óbvio. Porque tá na sua cara. Então, tem uma frase do Tomasso que eu gosto muito, que é, tem que ser um intelectual pra conseguir evadir ou ignorar um histórico de tantas falhas, de tantos erros do socialismo. Isso é uma coisa muito legal, porque tá muito na... é muito óbvio. É muito óbvio que a economia de mercado, é o capitalismo que faz com que as coisas funcionem, com que exista prosperidade. Quando você olha os dados, isso suporta tudo isso. Mas você precisa ficar o tempo todo e é o que as universidades, infelizmente, fazem hoje. Então, mas é os revolucionários utópicos. De iPhone. Que é essa turma que quer mudar o mundo, que é o revisionista. Mas sabe o que que é? Quando cai a bigorna da realidade, ele fala, puta merda. Mas tem um perigo nessa história, que é o cara sair do modelo da União Soviética, que foi bizarramente falho. O cara matou muita gente. Ele sai daquele modelo soviético, o modelo Mao Zedong da China, e ele vem pra um modelo mais socialismo democrático, mais uhul, mais amor, por favor. E que é uma derivação da escola de Frankfurt, que é marxista, revisionista. Mas só pra terminar. E daí, essa escola de Frankfurt, ela entende que a revolução tem que ser feita por meio da cultura. Então não mais vai ser uma coisa violenta, que você vai chegar e você vai implantar uma ditadura, e vai acabar com todo mundo, e você vai fazer uma revolução cultural. Concordo com você, mas pra você viver num país social, você precisa de dinheiro. Enquanto tiver dinheiro pra financiar essa justiça social, tranquilo. Depois que acabar... É que nem os Estados Unidos. Estados Unidos, ele tá indo por esse caminho. Eles sempre foram muito capitalista. Aquele jeitão americano de capitalismo. Agora a juventude já quer ir pro socialismo. Enquanto tiver dinheirinho ali, entrando... Pra bancar. Pra bancar, beleza. O duro é Argentina, o duro é Brasil, que o Brasil não é muito rico. Não, as pessoas acham que o Brasil é rico porque ele tem um dos maiores PIBs do mundo. Mas quando você divide o PIB... O Sami tá aqui pra não me deixar mentir. Você divide o PIB pelo número de pessoas, você tem um PIB per capita muito baixo. E pior que ainda dá desigualdade também, não é porque... O Brasil é pobre, Sami? Quando você fala como empresa, você fala assim, quanto dinheiro tem nesse montinho? É muito, o que o Renato tá falando. A gente tá entre as dez maiores economias do mundo. Mas quando você olha a qualidade de vida, assim... Pegar uma pessoa aleatoriamente... Per capita, é isso? O per capita, ele tem um problema que... Da desigualdade. Então se eu tiver dois frangos e você não comer nenhum, na média... A gente comeu um cada um e na prática você morreu de fome. Então tem que olhar também isso. E nesse sentido, o Brasil é muito desigual, né? Agora, a igualdade, e aí eu concordo com a Renata, e eu sou um liberal... Você tem que fazer por prosperidade e não ficar dividindo pobreza. Mas esse ponto de desigualdade é interessante porque você pega, por exemplo... Países que têm uma maior igualdade, mas são mais pobres. Sim. Então se você pega... É super igual. Exatamente. Então você pega, por exemplo, os Estados Unidos é mais desigual do que a Etiópia. Mas naturalmente que os Estados Unidos são muito melhores para viver. A prosperidade gera desigualdade. Então, exato. Então você não deve atacar a desigualdade. Não no sentido de que você tem que deixar as pessoas passando fome. Não é isso. Mas que quando você ataca a desigualdade, às vezes você ataca a geração de riqueza. E se a geração de riqueza é a única que traz prosperidade... Se você diminui a riqueza, você diminuiu a desigualdade. Mas não a pobreza, que é o mais importante. E isso acontece muito nessas políticas de esquerda. Não, mas é o intelectual que faz isso. Porque o intelectual, ele faz o chip nosso pensar assim... Eu sou pobre... Porque o outro é o rico. Ele é rico. Então eu vou ser sempre pobre e eu arrumo uma desculpa na minha cabeça para eu continuar sendo pobre. E eu tenho um... Mas isso é intelectual. É o intelectual que faz isso. Isso é uma falsa premissa que o mundo é soma zero de riqueza. Isso. Isso não é verdade. Se fosse isso verdade, você ia ter muitos bilionários na Venezuela, na Nicará... E não tem. Porque ficou todo mundo pobre. E você tem muito mais bilionários, por exemplo, nos Estados Unidos. Então a prosperidade gera dinheiro. Não, e daí assim, você pega a crise agora... Os bilionários juntos perderam muito dinheiro. Ninguém ficou mais rico por causa disso. Ninguém diminuiu de pobreza porque os bilionários perderam dinheiro, né? Então tem muito esse ataque à riqueza. Eu acho que o grande problema do Brasil é esse. É esse ressentimento em relação à riqueza e ao empreendedorismo. E aí a gente falando de liberdade, etc. A gente precisa falar mais desses assuntos. Porque muitas vezes eu pego pessoas que chegam no meu perfil querendo me odiar. Querendo me dar hate. E chega lá falando, ah, essa patricinha, isso e isso. Você nem sabe da minha história. Mas chega pensando nisso. Só que daí ela é confrontada com a lógica. E ela fala assim, ué... Isso nunca aprendi dessa forma. Eu sempre fui ensinado a odiar o rico, a achar que a economia é jogo de soma zero. E que tá tudo errado aí. E aí percebe que na realidade o maior gerador de desigualdade não é o rico. É o Estado. Exato. O Estado quando ele manipula demais, ele regula demais. Você tem um monte de tarifa de importação. É difícil de fazer negócio, de abrir empresa. Você tá gerando mais desigualdade porque você tá dificultando a vida do menorzinho. Mas o Estado também pode ajudar. Sim. E o liberal não é contra um programa assistencialista, por exemplo. É legal você, você tá no cara. Você tá lá no meio do nada. Ou coisas muito grandes, que nem o telescópio lá. Preciso de vários países pra fazer aquilo lá. O James White. A transposição do Rio São Francisco. O GPS no mundo. Então, mas dá pra fazer isso dentro de uma forma que seja um consórcio entre Estado e iniciativa privada, né? Mas aí você fica amiguinho. Aí você vira JBS, meu amor. Tem que ter uma boa definição disso pra não criar esse corporativismo brasileiro. Que é o grande problema. As campeãs nacionais e tal. Mas você pega, por exemplo, o marco do saneamento. A gente tem mais ou menos metade da população, um pouco menos, sem esgoto, sem água tratada e tal. Você pode pegar o Estado pra definir onde que vai fazer aquelas obras, fiscalizar o que tá acontecendo, mas um consórcio de empresas que atendam aquelas qualificações, as necessidades, para fazer o serviço. E a esquerda foi contra esse marco do saneamento. Sim. Porque falou que não, porque não pode e tal. Então, assim, na realidade, eles querem a manutenção da pobreza porque dessa forma você mantém os votos. E daí, você pega o discurso do Lula, é os ricos não querem que os pobres tenham esgoto. Discurso de agora. Agora. Então, ele cria, ele fica toda hora incutindo o ódio social entre classes porque faz parte do discurso deles. É assim que eles sobrevivem. É assim que eles perpetuam a espécie de esquerda. Mas você não acha que esses discursos, até uma pergunta pra vocês, esse discurso do Lula de, ah, é Cus Cus Clã e é todo mundo fascista e é supremacia branca, você não acha que isso acaba levando mais votos pro Bolsonaro do que menos? Porque a galera fica com raiva dessa narrativa porque o cara do agro lá, que tá colhendo e tá levando o Brasil nas costas, diga-se de passagem. O cara fala assim, pô, então ele falou que eu sou fascista. Eu do agro, peão de obra, eu sou fascista. Então eu vou votar no Bolsonaro. Eu tenho escutado muito isso. A turma falando assim, eu não ia, mas eu vou votar só de raiva. Eu, você sabe de uma coisa? Eu acho o seguinte, eu sou velho. É. Exato. Eu acho que essa conversa, essa conversa do partido de esquerda, ela já, você não engole mais. Porque já foi muito prometido isso. É isso mesmo. Por exemplo, quando você vai falar em segurança pública, eu acho o pior problema do Brasil é segurança. Eu acho uma merda. A gente vive com medo. Os caras que são mais ricos, blindo o carro, o outro reza. E aí vai falar depois na internet que é contra armas. Então eu acho segurança a pior coisa do mundo. Por exemplo, se você pegar um cara de esquerda, e a gente já faz programa que já virou meio político, meio zoeira, traz um cara esquerdo e fala, e a segurança? Ele fala, isso aí a gente tem que trabalhar, como é que eles falam? Na inteligência. Isso. Todos falam que é inteligência. Que vai resolver em um ano. Mas como assim? Colocaremos drones. Temos que ter a inteligência, temos que trabalhar no sistema de inteligência para resolver desde 89. Qual que é o sistema? É a mesma porra da inteligência. É a mesma inteligência. É a mesma caça da inteligência. Tá funcionando aí. E os caras roubam na rua, e o cara rouba celular. A inteligência do bandido é maior. E fica esse papo. Não, mas isso aí é pela inteligência. Não, mas precisa ir lá na favela pra matar os bandidos e não sei o que. Não, não. Aí não. Aí não. É a inteligência. A gente precisa trabalhar juntos. Não, e aí ainda vai pra um discurso tipo do Lula, que fala que tudo bem roubar um celular. Roubaram. E o cara roubou um celular ali, então não tem problema. Não, mas fala qualquer político. E os caras da direita falam da reforma tributária. Todos. Fazer a reforma. Precisa passar. Nunca passou essa porcaria também. Mas porque a porcaria do Congresso é dominada pela esquerda. Não sei. É, existe isso. Mas assim, a reforma tributária do Bolsonaro não era uma reforma que me agradava, por exemplo. Eu acho que tem maneiras de fazer melhor. Tem que diminuir a complexidade dos impostos, que é muito difícil. Imagina, você vende um produto de São Paulo pro Amazonas, cada estado tem um imposto diferente. Aí só pra você conseguir ficar de acordo com a lei, você tem que ter uma meia dúzia de cara no seu tributário lá. Mas é o pacto federativo, meu amor. Tem um pacto também. Mas ia ser bom o pacto federativo. Pô, volte aí, Renata. Sim, tem que me mostrar. O papo foi muito bom, simpático. Boa. Inteligentíssima. Nada como mulher linda e simpática e forte. E é gostoso conversar. Sem dúvida. Ontem, amor, esse aqui usou. Foi grosso. Não, ontem ele falou assim. Atropelou. 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 Ele falou que ele atropelou. O Caminho Lepa. O Penelo Puxarmoso. Soraya, desculpa. Ele fica muito... Desculpa a barba. Vai virar onzinha depois. Soraya, um beijo pra você. Ele é a nossa barba. O Penelo Puxarmoso. Também muito simpática. Também muito bacana. As pessoas pedem pra uma moça aqui na mesa. Não, por que não? Porque você não quer. Só mulher não deixa. A mulher não quer. A mulher tem muito ciúmes, é verdade. Falou que só podem mulheres muito feias. É que eu sou de outra época. E aí pode ser que a mulher que você vai chamar. Ela tem muito ciúmes. Tem. O Renata, obrigado. Você tá convidada. Obrigada. Passou muito rápido. Então pode me chamar de novo. É que tem o Piperno aí. Piperno. Eu cortava o Piperno. Piperno roco. Por mim eu teria cortado o Piperno. É. E ficado uma hora com você. Mas a gente ia no outro dia. O Instagram, Renata.jbarreto. Twitter, Renata.jbarreto. Entra aí no site, que é o de curso. Cursology, né? Cursology.com, onde tem lá todos esses canais. E tem ela, é sócia da Fez Capital. Faz Capital. Faz Capital, desculpa. E CEO e fundadora da Cursology.br. São empreendimentos aí da Renata. Casadíssimo. Um cara muito forte. Muito. Não dá pra brincar. Não seja engraçadinho. Não, não. Não mande inbox. Isso. Vamos pro break, então.